Só pro LF Clips, tamo junto Só pro LF Clips aí, tamo junto a nós Eu acho que dá pra trollar, tropa Eu acho que dá pra trollar, mano Não é mais ver isso aqui agora, doido Mano, porque tipo assim, tropa Vocês aí tá te perguntando, como assim trollar, ó Tu vem nas armas, não tem como tu pegar lança aqui, tá ligado? Não tem como, ó E eu tô de lança, mano Porque é uma arma que a Garena errou E deixou ela ali, tá ligado? Então, mano, vai ser isso, ó Vou comprar nada Vou comprar só cogumelo, vida E vou esbagaçar, meu parceiro Vou ressuscitar aqui que eu já vou ressuscitar como? Já abagaçando Então vai, então vai Nasce aí, então Quero ver se eles nascem pra ver se eles é bom mesmo Os caras nascem aqui, tropa Por que vai ver se eu vou fazer aqui com os caras? Vou tacar um lança lá mesmo, doido O cara tá tron... Ih, o lança caiu o lança mais longe da minha vida, doido Calma aí, doido Respeito o lança do pai Ah, o lança, moça Eita Esse cara deve tá bravo comigo, tropa Tu me respeita, rapaz Eita Calma aí, doideira Calma aí, doideira Vamos explodir com você, hein Não toma aí, não lança Não toma... Eita, tá morrendo lá dentro da minha Eita Que isso? Caralho, dei capa nele, dei capa nele Vamos salvar Dei capa no marcado, dá Se vier fazendo gel Dei capa no marcado, no meio do pulo aberto Dei Dei Dei, tem outro Tem granada Caralho, coletiva tanco Vai jogar esse CBF, que que é isso? Eu na janela, ali do que isso? Vai pra... Ahn... Ahn... Tá dormir já? Ahn... Tá lá embaixo, não, né? Se tiver aquela coquinha, traz o meu Topa quase! Vai compartilhando, hein, vagabundo Compartilha isso agora Pode vir na tela já já, hein, rapaziada Pode vir na tela já já, hein Meu maria, isso a Globo não mostra É, meu mano, te vi velho Eita, velho Aí, fuma Aí, fuma Gel aí, fuma Finalizei Tô rolando o kit, cara Tem um na casa de madeira Cuidado aí Meu Deus Meu Deus Tem caprinho de baixo aí também Derrubei ele, derrubei ele Pô, só tem um aqui, mano Vou dar o aberto pra esse cara Ih, vai dar o aberto, mano Que isso, mano Esse cara tá nervoso, mano Esse cara tá com o bumbum guloso aí, hein, chat Opa, um capinha Ah, não, mano O cara vai daqui pro ceró, mano O cara vai daqui pro ceró, mano Deu não, deu não Deu não Deu não Sai Meu Deus, mano Olha esse cara Tá a noite aqui Ai, 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 ai Ah, não, mano Boa, boa Boa, boa Tem uma guns aí, tem uma gun Onde, cara, mano Onde? Tem um canto que eu não, mano A outra A outra Numa fita Meu Deus Meu Deus Meu Deus Faz a filha, gente Caralho Caralho Vem Vem Tô o pau Ah, moleque, eu vou morrer Vou passar o pau Vai ter mais salas ainda, moreno? Vai, vai, toma aqui na salas, hein Toma Toma Já deu um capa Desceu que eu nem vi, troca Ave Maria, doido Corre não, seu misera Ele Tá, clipe aí já, troca Se é possível Ah, tá Eita Peste o topo O que tu Vejo Pesa Eu tiro Eita N Economio Sim Splat No 4x4 tava GG, tropa. Agora ficou, sei lá, escravo. Quero ver um capuz. Vou tá mostrando aí como pega a barba pra vocês. Cai nunca, imortal. Seu capuz 1 caiu. Seu capuz caiu. Seu capuz caiu. Trilha no outro caiu. Abre! 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 Tô mandando, vai! Boa, é isso. Aqui embaixo, cara. Aqui embaixo. Cadê os amigos? Cá, cá. Pira a bundinha aqui. Quem joga dando 360, tá ligado? Como que é? Aqui embaixo. Não, não. 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 Tá sendo engraçado do grupo. Tô rindo demais. Mal, mãe maluco da cabeça. Nossa, fica postando aí. Não tem dinheiro pra apagar, porra. Eu falei pra ele, porra. Se nós perde dinheiro, já tava na conta dele na hora. Na hora o dinheiro já tava na conta dele. Não ia demorar nem 10 minutos. Mas é a mesma coisa, né? A gente ganha, a gente quer o dinheiro, porra. Aí eu combinei com ele. Pô, vamos doar, tá ligado? Vamos doar grana. Vamos doar pra alguma instituição. Vamos fazer alguma coisa. Tipo, eu aceitei isso, tá ligado? Mas o que que ele quer fazer? Ele quer falar que vai doar e ele vai lá e do, tá ligado? Mas aí, não é. Aí ele vai lançar o fake zango aí e faz isso direto aí. Eu quero que ele mande os 1.500 conto que eu vou lá e do, tá ligado? Se o problema é esse, o problema é, porra. Morreram. Matou aí, filho. O outro tá meado, o outro tá meado, coi. Será que você gira, coi? Peguei o cover já. Peguei o cover, relaxa. Vou rir lá, vou rir lá. Tá aqui dentro, não, bro. Granada aí dentro, granada aí dentro, granada aí dentro. Deitei, deitei ele, deitei ele. Vou salvar, mano. Eu preciso de co... Ai! Eita, nobrezeira velhão! Amassado com sucesso, trope. É isso. Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Pega o cover! Mano, eles vão ter que sair, eles vão ter que sair. Observa, observa. Só sabe quando esses caras saírem, filho. Calma, não é sei. Sai daqui, bicho. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Sai daqui. Sai daqui. Ai. Ai, os caras não... Sai daqui. Agora o Preciso em mira canta. Agora o Preciso em mira... Derrubei aquele lá. Derrubei aquele lá. Derrubei o marcado. Derrubei o marcado. Derrubei o marcado. Ó, nós tá a ponta de cima. Ó, os caras da guarita. Os caras da guarita vai ter que sair ali também, troco. Ó, tem na pedra. Na esquerda. Na esquerda. Pegou negativo. Pegou negativo. Pegou negativo. Fiz o gelo. Fiz o gelo. Fiz o gelo. Fiz o gelo. Do nosso lado. Do nosso lado. Relaxa, bora cuidar. Bora cuidar. Desenada dos caras. Gelo, gelo, gelo. Mano, deixa eu tomar um dano. Calma aí. Gelo, japa. Caralho, olha o cara em cima. Que é da mãe, esse nerd da porra, ó. Ah, mentira que eu não deitei. Eu deito umas dosadas nele, cara. Quase que eu amassei, mano. Não deu não, japa. Olha os dois aí, ó. Um caiu. Um caiu. Relaxa, relaxa. Mano, olha essa serp tropa. Lotado, filho. Amassa, pizza. É isso. Boa, moleque. Deitou um japa. Vem com ele, japa. Pizza pra finalizar. Amassou, Sufixa. Não abre tanto não, Fixa. É isso, Fixa. Relaxa. Tá boa, moleque. Amassou. Só gruda, só gruda. Aí, Nick. Boa, moleque. Tá fora do gás. Tá fora do gás, eu acho, Fixa. Rila kit. É isso, boa. É isso, boa. Boa, moleque. Vamos, Tropinha. É isso. Amassamos. Respeita. Acabou minha barba de SMG. É isso, tropa. Eita. Jogou muito, moleque, no final de EP40. Tchau, tchau!